Não é possível! O Corpo de Bombeiros é chamado na fazenda do Gustavo Lima. Eu vou explicar tudo o que está acontecendo. E também o embaixador bateu o recorde sobre as vendas de ingressos. Eu vou explicar isso e muito mais. Roda a vinheta! Eu sou o Miller Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Rapaz, você viu como a gente começou esse Giro Sertanejo com nada mais nada menos o embaixador fazendo a nossa vinheta. Você está doido? Gratidão pelo Gustavo, por todo mundo aqui que acompanha esse canal. Foi um momento muito marcante para a gente. A gente postou aqui no nosso canal, postamos lá no nosso Instagram também, inclusive vai lá, corre lá. Foi um momento muito incrível. Inclusive a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, só sobre esse momento aí, do que a gente acabou conversando com o Gustavo. Gratidão ao Gustavo, que sempre recepciona a gente da melhor maneira, quando a gente topa, quando a gente acaba se encontrando. Então, gratidão ao Gustavo pelo reconhecimento do nosso trabalho, tem um carinho muito grande por nós. E a gente, você está doido, sabe quanto a gente gosta do Gustavo. E satisfação imensa! Bom, turma, três, quatro dias sem soltar vídeo, né? Então, estamos retornando aqui a nossa programação normal de vídeos diários para vocês. E voltamos com o Giro Sertanejo especial do Gustavo Lima, porque saiu algumas notícias interessantes aí, curiosas, podemos dizer, do Gustavo Lima. Bom, turma, acabou saindo uma notícia, susto! Corpo de Bombeiros é visto em Fazenda do Gustavo Lima. Aí você já vai pensar o quê? Já vai pensar o pior, né, velho? Pô, está pegando fogo na casa do Gustavo, a Fazenda do Gustavo está incendiando, não sei o que está acontecendo, não sei o que está a dúvida. Aí você vai abrir a notícia, velho, aí você vai ver como o homem, ele é o hype mesmo. Qualquer tipo de assunto, o Gustavo, colocam o Gustavo Lima e dão ênfase para a matéria, né? Aí a gente acabou entrando na notícia, inclusive, quem deu em primeira mão foi o Grupo Metrópolis. Inclusive, depois, o G1 saiu na capa do G1, isso daí, né, Corpo de Bombeiros é chamado na Fazenda do Gustavo Lima. E eu vou ler a notícia para vocês. Bombeiros retiram centenas de abelhas da portaria de Fazenda do cantor Gustavo Lima. Não é possível o negócio deles, né, velho? Você está doido. Capitão contou que Colmeia se instalou em uma guarita de segurança que abriga uma equipe que trabalha para o artista. Ninguém se feriu. Pô, eu acho que as abelhas estavam ali pedindo, querendo um autógrafo do Gustavo, né, velho? Você está doido, olha o que está escrito na matéria. Uma equipe de três bombeiros retirou uma colmeia com centenas de abelhas que invadiram a portaria da fazenda do cantor sertanejo Gustavo Lima em Bela Vista de Goiás, a 50 km de Goiânia. O trabalho de retirada das abelhas foi realizado na quarta-feira, dia 6, ontem, né, no caso. O capitão Hugo de Oliveira Basílio contou que a colmeia se instalou em uma guarita de segurança que fica na entrada da propriedade e abriga uma equipe que trabalha para o artista. Alguma pessoa da equipe dele ligou para os bombeiros pedindo ajuda. As abelhas estavam atrapalhando o serviço das pessoas que trabalhavam na fazenda porque elas ficam agressivas para proteger a colmeia. Era uma colmeia muito grande, comentou o oficial. E o Gustavo Lima acabou respondendo no nosso Instagram sobre essa notícia, já vou mostrar para vocês o que ele falou. Continuando na notícia, segundo o capitão, nenhum funcionário foi picado pelas abelhas. Ele relata também que o cantor não foi visto na fazenda durante a retirada da colmeia. É uma situação comum nessa região e nessa época do ano. Quando conseguimos capturar o enxame, fazemos a retirada e depois levamos para apicultores cadastrados que recebem e cuidam das abelhas, explicou o Basílio. Nossa, muito legal. A assessoria do artista disse que ninguém se feriu. Rapaz, é muito curioso, né? Ao mesmo tempo que é uma notícia curiosa, né, por envolver o Gustavo Lima, a fazenda do Gustavo, é algo muito preocupante, é lógico, né? Se tem pessoas trabalhando ali e tem uma colmeia que pode, né, as pessoas que estão trabalhando ali podem correr riscos graves, né? Inclusive tem animais, tem cachorros que sofrem, às vezes saem notícias por aí, né, que vêm a falecer com ataques de abelhas e tudo mais. É mais uma notícia curiosa aí que envolve o Gustavo Lima e uma colmeia de abelhas. Aí a gente acabou, né, brincando com isso lá no nosso Instagram, a gente acabou postando lá no TV Meu Sertanejo. Por isso que eu falo pra você seguir lá o nosso canal, TV Meu Sertanejo, porque a gente sempre posta notícias interessantes, né, além dessa. A gente fez uma brincadeira, né? Gustavo Lima é notícia em qualquer assunto e posso te provar. Aí o Gustavo Lima viu a notícia, né, e acabou comentando, né, SOS. Você tá doido? Um forte abraço aí pro Gustavo. Rapaz, e ontem o embaixador acabou publicando em seus stories a abertura da venda de ingressos. Ontem na parte da tarde, indo pra noite, né, sobre o embaixador em Goiânia. Não é boteco, tá, turma? É embaixador em Goiânia, que vai acontecer neste mês mesmo. Dia 23, daqui duas semanas já vai acontecer este evento. E de forma recorde, em menos de 24 horas, os dois principais setores aí do evento embaixador em Goiânia, acabou encerrando, esgotando o soldout total. Acabou sobrando algumas áreas, como a área VIP A, a área VIP B, a área VIP C e a área VIP D. Atualmente, eles estão no segundo lote, num valor de R$180, a área A e a área B. A área C e D tá com R$150 no primeiro lote. Porém, os setores áreas premiums A1 e B1 teve soldout, né, no caso, essas áreas eram, né, são open bar. Essas outras áreas não são open bars, acredito que é por isso também que deve ter esgotado mais rápido, né, as pessoas normalmente tentam economizar nesses eventos, indo em setores open bars, né, porque normalmente nesses eventos, turma, a bebida é um pouco salgada, assim, né. Então, às vezes, se você quer chapar, ainda mais no show do Gustavo, velho, no show do Gustavo você vai pra beber também, velho. Você vai lá admirar o cara e com as músicas que ele canta, não é possível você não beber. Então, é mais fácil você ir no setor que é open bar do que um setor que você vai ter que pagar a bebida. Então, esgotou aí dois setores. Eu tenho certeza que vai ser soldout total aqui o evento. Faltam alguns dias aí, acho que, se não me engano, 15, 14 dias por evento. Infelizmente, a gente não vai porque a gente é de São Paulo e eu acabei perdendo esses dois setores aí open bar. E eu vou pra beber também, né, velho. Show do Gustavo, se você não beber, você tá de sacanagem comigo. A gente vai esperar o Boteco São Paulo, que inclusive já começou as vendas. Se você quiser ir comprar, vai lá no site Balada PP, tá bom? Fala aí, galerinha, tudo bem por aí? Bom dia, olha, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, abrem as vendas do Boteco São Paulo, que vai ocorrer lá no Allianz Parque. Você não pode perder, ó, pelo site ou pelo aplicativo da Balada PP. Garanta teu ingresso. Super beijo até dia 11 de dezembro no Boteco São Paulo. E hoje, às 18 horas, também abrem as vendas do Embaixador em Goiânia, dia 23 de outubro, no estacionamento do Serra Dourada. Tá bom? Vai ser incrível esse evento. Você pode adquirir seu ingresso pelo site da Balada PP ou pelo aplicativo. Isso, 23 de outubro, Embaixador em Goiânia, Embaixador daquele jeito que vocês conhecem, aquele show que vocês conhecem, né? Tem hora pra começar, mas não tem hora pra acabar. 23 de outubro, Embaixador em Goiânia. Então é isso, turma. Esse vídeo foi um pouco mais descontraído, né? Com as notícias aqui que a gente acabou passando pra vocês na colmeia de abelhas lá na fazenda do Gustavo. Deixe o dedo no like aí, rapaz. Se inscreve no canal, graças a Deus não aconteceu nada aí com funcionários. Nem a família do Gustavo, nem com o Gustavo. Comenta aí o que você achou das notícias. E mais tarde a gente volta com um vídeo novo, tá bom? Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! Aperta no botãozinho vermelho. E aí